Fala galera! E aí? Hoje estamos de volta, algumas semanas depois, algum pessoal estava desconfiado, mandando mensagem, estávamos curiosos de saber as coisas da nossa vida. Então é isso, olha aqui está comigo a Diamanta Aweiti Calapalo. Fala certo, até agora ele não aprendeu a falar meu nome e meu sobrenome, gente, não é possível. Então é isso, hoje a gente vai falar o que mesmo? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses dias, eu publiquei no meu Instagram, muitos que me acompanham, que gostam de ver a gente junto, foram lá e perguntaram, eu coloquei assim, alguém avisa para o Edson Nunes, que eu estava solteira, né? Aí eu coloquei kkkk, e um monte de gente foi lá e comentou, mas o Beto, mas o Beto, cadê o Beto? E o que o Beto acha disso? Então, né gente? Para vocês verem como é que é as mulheres, né? Depois os homens, que é desse jeito, né? Quando a gente é assim, mulher também... Mas eu tive meus motivos, tá gente? Eu disse, ele não é santo também não. Não sei porque está no canal dele que eu vou falar bem dele, tá? Não, tá querendo me queimar ações, né? Outros homens, é difícil encontrar um homem desse jeito. Ah, como é que eu falo? Eu vim falando isso, é raro você encontrar um homem igual a mim. É raro você encontrar, não se perdeu. Bom, gente, muitas pessoas estavam mandando mensagem para ele, comentando também na sua sorte. Mas como as pessoas se separaram? Conta aí, o que aconteceu? Ele estava há uma semana sem ter internet, sem ter... Sem se comunicar, né? Sem se comunicar. Porque no dia dele não tem internet, gente. Não tem internet, estava no mato mesmo, em insolação de verdade. Estava em isolamento na selva. Na selva. Quando eu cheguei aqui, aí o pessoal estava mandando mensagem. Ah, cadê você? Cadê a diamante? Na verdade, é o que vocês se separaram. Por que vocês se separaram? Vocês eram tão bem assim do nada, vocês acabaram se separando. Porque eu vim obrigada da Samanta. Talvez por isso que eu estou te perguntando, por que você sumiu. Você sumiu, né? Você não estava mais publicando, nem colocando a história no Instagram. Porque você sempre coloca ser viciado na internet social. Bom, gente, a gente vai explicar um pouquinho para vocês hoje. Todos vocês sabem que eu estava com esse problema, né? Em depressão, pós-parto. Eu estava sofrendo demais. Mesmo assim, o bebê estava lá me aturando, me aguentando. Não estava fácil. E tem uma hora que, lógico, porque uma hora a gente perde paciência. Uma hora a gente não aguenta mais. Eu acho que foi isso que aconteceu com ele também. Foi isso que fez bem para ele, eu acho. E fez bem para mim também, esse tempinho que a gente ficou separado. Para quem assistiu, né? Algumas meses atrás, eu acho que 13 meses atrás, a gente gravou falando sobre isso. A televisão que ela estava passando no momento difícil que ela estava passando. Então, é isso. A gente conversou, né? A gente deu um pouquinho, vamos dizer que a gente deu tempo, né? Foi um tempinho para a gente refletir um pouquinho. Tanto ele, tanto eu. Quem sabe, para a gente ver o que é melhor. Se a gente continuar junto ou não. Então, sabe, essas coisas, né? Agora que a gente tem um filho, e também aprendi muito esse tempo que ele ficou lá. Eu vi o sofrimento do meu filho pra caramba. A minha mãe acompanhou, porque ele já está com um ano e três meses. E ele é muito apegado ao pai. Eu fui muito egoísta de pensar somente em mim. Somente no meu, assim... Somente no meus sentimentos. Eu não pensei no sentimento do meu filho. Eu achei que o meu filho não ia sentir tanta falta do pai do jeito que ele sentiu. Meu filho sofreu muito. Ele ficou com diarreia. Ele ficou com febre. Ele não queria mais comer. Ficava chorando, sabe? Esse tempo foi um tempo até para mim poder aprender. Sabe? Que sem o pai dele, não tem como a gente ficar no momento. E chegou um ponto que, tipo, eu falei, não. Eu preciso de Amão Bebeto pra gente poder conversar, pra gente tentar se acertar. Eu sei dos meus problemas, mas eu também não posso ser egoísta. Se ele foi paciente comigo esse tempo, né? Me aturou, tudo. E eu também tenho que ser paciente com ele, né? Então é isso. Eu acho que era isso que a gente deu o tempo, né? Cada um reflexou, pensar o que é bom pra gente. Pra ela, cada um aprendeu naquele momento que a gente estava... Deu tempo, não é não? É, sim, sabe? E eu acho que foi uma quinta que foi bom pra gente. Eu refleti uma semana. Foi maravilhoso ter pensado nesse momento. Eu acho que foi pra acontecer isso mesmo. E a gente conversou bastante. E agora a gente... A gente não quer... Assim, eu particularmente não quero me separar dele. Porque ele me faz bem, ele me ajuda. A coisa é dessa, você sentiu a minha fala, né? Você vai falar só. Então, tipo... Ele também falou a mesma coisa. Porque a gente tem que criar o nosso filho junto. Ele se sente bem vendo os dois juntos. Vendo os três juntos, né? Então a gente não pode pensar somente em nós. A gente tem um bebê agora. A gente tem um filho junto agora. A gente tem que pensar pro bem dele. E a gente vai tentar, né? Manter essa nossa semana. Alimentar. Alimentar. Evitar briga, né? Evitar briga, discussões. Acho que a briga, a discussão acaba estragando. É, sim. Acho não, certeza. Porque a certeza acaba estragando mais rápido. Aí o relacionamento não vai pra frente. Sim. Então, acho que se eu não tivesse... Meu filho se apegasse em mim. Acho que ele ficaria bem. Como ele se apega muito em mim. Se apega até demais. Aí, acho que deu problema nisso, né? Sim, eu vi o sofrimento dele. Eu nunca mais quero ver ele assim. Minha presença de manhã, noite, sofreu, acho. Principalmente à noite, gente. À noite ele procurava pelo pai. Porque ele dormia no meio da gente, né? Ele sempre dormia no meio. Então, quando ele virava, ele procurava pelo pai. Colocava a mão. Era de partir o coração. Toda vez que eu via isso. Aí depois que o pai dele chegou, a gente colocou ele no meio. Aí ele vira, olha pro pai. Ele sente a presença do pai, né? Tanto fisicamente, tanto espiritualmente. Então, ele já dormia sorrindo. Então, mas foi bom, né? Pra gente. Pra gente refletir, pra gente poder pensar. Foi bom, foi bom, é. Mas é, nem o relacionamento é perfeito. Tudo é assim, né? Nem a ser humana é perfeita também. Cada um tem o seu justo efeito. Então, é isso. Bom, então, acho que é isso que a gente queria poder explicar um pouco pra vocês. Explicamos as pessoas que estavam curiosas, querendo saber. Até algumas pessoas, acredito que é as pessoas que estavam torcendo pra gente separar. É, se tem muito, o que mais tem, gente, é pessoas torcendo pra gente separar. Mas não vai ser por agora, não, tá? A gente vai viver muitas coisas ainda pela frente, acredito eu. E tem algumas pessoas que nós amamos de verdade mesmo. Que torce pra gente poder ficar aí junto, né? Que estavam mandando mensagem positiva. Tem algumas pessoas mandando negativo. Mas é isso. Negativo que mais tem. É, negativo que mais tem. Então, é isso, né? As pessoas que estavam curiosas de saber disso, né? Que a gente realmente separou. A gente ficou uma semana. Separação de uma semana. É, separação de uma semana. Mas o que ele apronta, isso não importa. O importante é guardar aqui em diante. Não, não tem nada. Aí ele já vai se ver com o criador. Não é mais comigo, não. O criador sabe o que eu faço. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Então, é isso. Se você gostou, dá o like. Se você não gostou também, é isso. Se você gostou do nosso... A gente vem nos juntas novamente. Bom, gente, é isso que a gente queria falar pra vocês. Porque muitas pessoas estavam perguntando, mandando mensagem no meu Instagram, no Instagram e todas as redes sociais, tá? Deixa bastante o like aí. Comenta o que vocês acharam. Se inscreve no canal, gente. Se inscreve no canal. E o que vocês acharam da atitude da Samanta, já vai uma semana, dois dias, já vai me brincando, procurando o outro, né? Se eu falo, se eu não dei, não vai estudar o seu nome. Eu não me respondo. Pra vocês, é como é que é as mulheres, né? Não me respondeu. As mulheres é desse jeito. Os homens é bem difícil. Fica um mês, um ano sem... Mentiroso, gente. Não, vamos me enterrar aqui. Senão vai dar derrida aqui já. Não. Não, não. ику. Não. Não.